Não posso Filha da noite, eu me crio na noite Brilho na noite, desfilo a noite Brilho na noite, maquilho a noite Dona da noite Mas não posso fugir de mim mesma na esquina Não posso Não posso fugir de mim mesma na esquina Não posso Não posso ser tua pra sempre Não posso tá nua pra sempre Não posso Não posso Faço um moquito da noite Curto um coxito da noite Faço um moquito na noite Mo mambudor Mas nós não saímos da noite Não posso Não posso Não posso Não posso Não posso Não posso Achava que a vida era puta Só faço Só faço particular Só faço particular A profissão é milenar Na esquina Não posso Não posso Não posso Não posso ser tua pra sempre Não posso 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 Não posso